Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy Sayers. Mas antes de começar a falar sobre esse livro maravilhoso, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e também deixar um like se você gostar do conteúdo desse vídeo. Aproveita e compartilha também aqui o canal com seus amigos que gostam de ler. Nós temos conteúdo sobre livros e vida cristã toda semana aqui no YouTube. Cartas a uma Igreja Acanhada foi publicado pela Thomas Nelson Brasil e foi o meu primeiro contato com a Dorothy Sayers. Até então, eu só conheci a autora por causa dos escritos e também da obra, da correspondência, tanto de Tolkien quanto de Lewis. Se você não conhece, essa autora é bastante renomada, muito conhecida, ela é uma autora inglesa e ela fazia parte ali do círculo de amigos do Tolkien e do C.S. Lewis. É interessante que além disso, ela também fazia parte de um clube de leitores que escreviam histórias de detetive juntamente com o Chesterton e também com a Agatha Christie. Eu descobri isso lendo esse livro aqui. E é interessante que eu estou falando aqui de histórias de detetives, mas nós temos um livro chamado Cartas a uma Igreja Acanhada e nós temos outros livros da autora, eu tenho aqui do lado. Um deles também foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. Esse aqui, O Homem que Nasceu para Ser Rei, é bem interessante, fala sobre a vida de Jesus. O C.S. Lewis lia toda a Páscoa, esse livro de tanto que ele gostava. E eu também tenho outro livro aqui dela, publicado pela E-Realizações, chamado A Mente do Criador. Então você vê que ela era bem versada aí nesse campo da teologia, da doutrina, a gente vai ver muito isso nessa resenha de hoje, mas ela também escrevia ficção. Inclusive, pelas minhas pesquisas, ela é mais conhecida pelos seus livros de ficção, especialmente ali focados no detetive amador Lord Peter Winsley. Deixando aí a ficção de lado e focando nessa obra aqui, em Cartas a uma Igreja Acanhada, nós temos uma série de capítulos que falam sobre temas variados dentro do cristianismo. É interessante que ela começa falando sobre a doutrina, né? Ela começa um livro de doutrina que traz dogmas, que traz ali arrasoados acerca da fé cristã, falando da importância da própria doutrina. Além disso, nós encontramos assuntos como o pecado, ela fala muito sobre trabalho e ética de trabalho. E o principal tema desse livro aqui é o ofício criativo do homem, a veia criativa do homem, a veia criativa de alguém que foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador. Então, ela fala bastante sobre, parece que ela está falando aí sobre o seu próprio ofício, né? Enquanto alguém criativa, alguém que está criando a partir daquilo que já foi criado. Se você bem lembra do Tolkien, o Tolkien cunhou um termo chamado subcriação, que fala exatamente isso. Fala que nós criamos a partir do mundo primário. O mundo primário foi o mundo criado por Deus. Tudo que o homem cria, né? As histórias, principalmente, que os homens criam, são histórias criadas no mundo secundário. Como ela fala muito dessa questão vocacional do homem, do homem que trabalha, né? A semelhança de um Deus que também trabalhou, ela fala bastante sobre ética de trabalho e é interessante porque ela aborda tanto um aspecto da ética de trabalho de um patrão, por exemplo, para com os seus empregados, de colocar ali uma jornada de trabalho justa, de oferecer boas condições de trabalho. Ela também fala de uma ética de trabalho do trabalhador para com o seu trabalho, de fazer uma boa obra, né? De executar o melhor trabalho possível. Isso aí você encontra ecos disso na própria escritura, né? Que nós devemos fazer todo o nosso trabalho, tudo que nos vier à mão, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. E ela também fala de uma questão do trabalhador para com ele mesmo, né? Do homem respeitar a sua vocação e procurar exercer aquilo que lhe foi dado. Os dons e talentos que Deus lhe confiou. Então, o homem precisa ser honesto com esse trabalho, no sentido de que ele deve, se ele tem dons na área, vou chutar aqui, né? De comunicação, por exemplo, que eu acredito que seja o meu caso, eu vou ser honesta, né? Eu vou ser ética usando bem esses dons, exercendo os meus dons nessa área. E aí, antes de começar a falar mais a fundo sobre todos esses assuntos, ela vai naquela questão da doutrina, do dogma, como eu comentei aqui rapidamente com vocês. Ela diz que as pessoas acabam rechaçando e achando que doutrina, dogma, confissão, credo, tudo isso são coisas muito engessadas, são coisas enfadonhas, entediantes. E aí ela abre o livro dizendo que, tipo assim, eu não sei vocês, mas a doutrina cristã não é enfadonha. O dogma cristão, ela diz, é empolgante, porque a doutrina cristã fala a respeito de Jesus Cristo. Aqui na página 11, ela começa dizendo, Ouvimos constantemente que as igrejas estão vazias porque os pregadores insistem demais em doutrinas, dogmas entediantes, como dizem por aí. A verdade é o exato oposto. O tédio vem da negligência do dogma. A fé cristã é o drama mais empolgante que já estimulou a imaginação humana. E o dogma é o drama. Então é bem interessante, né, que ela começa falando dessa centralidade da doutrina. E aí ela diz, No que que consiste essa doutrina, esse drama, né, do cristianismo? Ela diz o seguinte, Se isso é entediante, Então, o que pelos céus será digno de ser considerado empolgante? Então, gente, isso aqui é a segunda página do livro. Ela já começa dando, assim, esse tapa na nossa cara, né, da gente ali ter preguiça de estudar a doutrina da nossa fé, os nossos dogmas e dizer, Ai, não, você é muito dogmático, né? Você está sendo muito religioso. Então ela diz que o que vai alimentar a nossa fé é justamente a nossa doutrina. E a doutrina é encontrada ali na pessoa de Jesus Cristo. Nos próximos capítulos, ela passa a detalhar essa questão da criatividade e do trabalho. Então ela vai falar sobre essa vocação criativa do homem. De onde vem essa vontade de criar? E aqui nós podemos pensar em autores que escrevem boas histórias, nós podemos pensar em pintores, escultores, mas nós podemos pensar em nós aqui que estamos fazendo o nosso trabalho, muitas vezes bem repetitivo. Isso também é criatividade, né? Porque a criatividade é justamente você rearranjar constantemente o ambiente ao seu redor, aquilo que você tem nas mãos para fazer, você vai rearranjando aquilo, trabalhando a criação. Isso também é exercer criatividade. E ela se pergunta, de onde é que vem isso no homem, né? Ela diz o seguinte aqui na página 22, no segundo capítulo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Essa é a afirmação trovejante com que começamos. Lembra, isso aqui é o credo mais básico que nós temos, o credo dos apóstolos. Essa é a grandiosa qualidade fundamental que torna Deus e nós com Ele o que somos, a atividade criadora. Foca nisso aqui, nesse termo atividade criadora. Ela vai falar isso no livro inteiro. Mesmo pegando ali diversos aspectos, falando de outras coisas, mas ela sempre volta nesse tópico. Depois disso, dificilmente podemos alegar que haja algo de negativo, estático ou alienante na religião cristã. No princípio, Deus criou. Gênesis 1. De eternidade a eternidade. Ele é Deus Pai Criador. Por consequência, o homem é mais divino e mais de si mesmo quando se propõe a criar. Então, lembra daquilo que eu falei da ética de trabalho do homem para com ele mesmo, né? Ela diz que nós somos mais divinos, no sentido de que nós espelhamos mais o caráter de Deus quando nós criamos, quando nós exercemos a nossa vocação e trabalhamos. Mas aí você deve estar pensando, ah, eu só vou encontrar realização, só vou me sentir espelhando o caráter de Deus, né? Nessa atividade criadora. Ah, se eu fizer algum trabalho muito importante, se eu virar um pintor famoso, se eu escrever um best-seller. E aí ela traz uma ideia muito reformada, né? Apesar de que ela não era. Mas ela traz a ideia muito reformada de que todo o trabalho é santificado. Tudo que nós fazemos, se nós o fazemos para a glória de Deus e para o bem dos outros, nós estamos falando muito disso, né? Na nossa série Redimindo o Seu Tempo, estamos falando muito de vocação e trabalho. Confere lá depois, eu vou deixar aqui ou aqui nos cards. Então, ela diz que todo o trabalho, quando feito ali para a glória de Deus, dá glórias a Deus, né? Então, é um trabalho bem feito. Nós estamos exercitando essa veia criadora, essa atividade criadora. E aí ela diz o seguinte, o que propus, então, foi uma revolução completa em toda a nossa atitude para com o trabalho. Queria que ele fosse considerado não uma inconveniência necessária para ganhar dinheiro, mas um estilo de vida em que a natureza do homem encontraria seu exercício e prazer adequados, realizando-se dessa forma para a glória de Deus. Mais na frente, ela diz, e o homem, feito à imagem de Deus, deveria fazer as coisas como Deus faz, por amor a fazer bem uma coisa que vale a pena ser bem feita. Então, novamente, essa ética de trabalho, de fazer as coisas, olha, tudo que Deus fez foi muito bom. Deus disse isso a respeito da sua criação, quando ele terminou, né, todo o seu trabalho. E ela diz que a semelhança do Criador, o homem também deveria se alegrar em fazer um trabalho, porque algo precisa ser feito e precisa ser bem feito. Então, pensa no seu trabalho, você faz só porque você precisa trazer alimento para casa, porque você precisa ganhar dinheiro para cumprir ali uma série de um checklist, né, com várias coisas, ou você faz porque aquilo precisa ser feito, então você se dispõe a ir lá e fazer aquilo da melhor maneira possível. E é interessante porque ela fala que de toda uma revolução na nossa ética de trabalho, na nossa moral a respeito do trabalho, e ela traz muito essa ideia de que ah, não é só eu vou me perguntar ah, e esse trabalho compensa? Será que eu vou ganhar o suficiente? A gente pensa muito em trabalho relacionado ao lucro, relacionado a quanto a gente vai ganhar. A gente não pensa no impacto que o nosso trabalho tem, né, então ela diz aqui não deveríamos perguntar sobre uma empresa. compensa, mas sim, é boa sobre um homem. Não o que você faz, mas qual o valor de seu trabalho sobre certos bens. Não o que podemos fazer para que as pessoas os comprem, mas eles são úteis e bem feitos. Sobre o emprego, não quanto paga, mas vai exercitar minhas faculdades ao máximo. Então, gente, pensa isso aqui é realmente revolucionário, né, nesse sentido da gente pensar ah, será que eu estou escolhendo uma carreira porque, ah, eu quero ganhar muito dinheiro ou porque eu estou sendo honesto para comigo mesmo e para com a vocação que Deus me deu, né, e estou escolhendo alguma coisa que eu vá exercitar bem os meus dons, os meus talentos. Então, gente, é realmente uma revolução na maneira como nós enxergamos trabalho. Eu vejo muitas mulheres, né, que de repente quando tem filhos ficam em casa, escolhem ficar em casa e não veem valor nisso porque elas não ganham dinheiro, porque é um trabalho não remunerado, mas elas estão cuidando dos seus lares, transformando os seus lares, né, a sua casa num lar e isso tem um valor inestimável, mas muitas vezes porque a gente, por causa da nossa sociedade mesmo, né, a gente atrela tanto essa questão do trabalho a um salário, a um dinheiro, aí o trabalho vai ser melhor se eu ganhar mais dinheiro, se ele for melhor visto diante da sociedade, mas qual é o valor real daquilo? Eu estou trabalhando mesmo, me colocando naquilo ali? Então, esse é o principal assunto que você vai encontrar em todos os capítulos que ela traz aqui, mas alguns outros capítulos que eu achei muito interessantes, eu vou citar aqui rapidamente, é um capítulo sobre os outros seis pecados capitais em que ela fala bastante que o cristão é muito apegado à luxúria, né, a condenar a luxúria e ai meu Deus, né, a pecados sexuais de maneira geral são mais escandalizantes, né, mas a gente meio que esquece, ela coloca aqui essa questão dos seis pecados capitais, né, a gente esquece os outros seis, ela diz, por exemplo, que quando a gente pensa em, ela cita aqui banqueiros, donos de empresas e tal, pensa que ela está na Inglaterra, gente, berço da revolução industrial, né, então pensa que ela está falando para essas pessoas, né, e ela diz, ai, tu julga ali a pessoa que caiu em algum pecado sexual, mas tu não julga a pessoa que está sonegando imposto, que dá péssimas condições de trabalho para os seus empregados, né, e ela diz assim, olha, você precisa sim condenar a luxúria, pecados sexuais, mas condene essas sem, né, se preocupe com essas sem deixar de se preocupar com aquelas, né, ela diz, foque no todo. Um outro capítulo muito interessante chama Um Voto de Agradecimento a Ciro, onde ela diz que, beleza, ela sempre entendeu as histórias da Bíblia como verdade, mas ela meio que desassociava a história que a gente lê nos livros com a história da Bíblia, parece que não era o mesmo universo, que sim, ela acreditava na história da Bíblia, mas parece que Jesus não tinha vivido nessa terra aqui, que os acontecimentos do Antigo Testamento não tinham um lugar definido no nosso mapa, sabe, tinham acontecido em outro lugar. E aí ela diz que estava ali quando criança, né, lendo um livro de história e percebeu que o Ciro do livro de história era o mesmo Ciro da Bíblia. Aí ela, meu Deus, tudo acontece no mesmo lugar, né, e ela diz que isso foi, assim, um divisor de águas na vida dela. E o último capítulo que eu achei bem interessante foi um capítulo chamado A Lenda de Fausto e a Ideia do Diabo. E é interessante que ela fala que como o diabo foi retratado em vários lugares da literatura. E aí ela fala muito de Fausto, de Goethe. E aí, gente, eu voei nesse capítulo, eu percebi que o meu conhecimento ali de Fausto era quase zero e de muitos outros personagens da literatura. E eu fiquei, opa, preciso estudar mais. É interessante, né, como ela já dá como conhecido alguns personagens da história de clássicos da literatura, mas como o meu conhecimento era limitado, eu acabei não entendendo o ponto que ela queria ali, né. Tanto que eu fui pesquisar aulas e resenhas sobre os livros que ela cita. Achei bem interessante porque revelou ali uma lacuna no meu conhecimento. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto de saber um pouquinho mais sobre esse livro como também da história e da obra da Dorothy Sears. Eu fiquei doida para ler as outras coisas que ela tem, por isso que eu já separei outros livros dela aqui. Com certeza, esse livro aqui vai estar na minha lista de melhores livros de 2022, anota aí. É isso, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Lembrando que o link para a compra do livro e o link gerado da Amazon estarão aqui no box de descrições. Comprando esse livro ou qualquer outra coisa lá na Amazon por esse link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até a próxima, Deus abençoe vocês! Tchau, tchau!